A CIDADE NO BRASIL 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 Se pode dar um mal. Não lhe dá pra cá. Não, bebe. Bebe, bebe, bebe. Não é porque a rega está bem. Fetão. 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 Renan, Renan! Quando eu entro no ser deserto eu estou esquecendo de ser uma vibe. Já sabe como você vai pensar que você vai usar. É um rincos, tá bagulando esse vento. Fetão. Fetão. Eu quero ver como você vai para a minha vida. Fetão. A CIDADE NO BRASIL 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 não é que o nosso dia 31 começa hoje não é filhas, bateria dormindo no hotel, tá? não é filhas, isso que é foda salve, salve rapaziada isso que é foda, tá filhas que é foda, tá? é que tudo acontece ai, calatra, ai, calatra ai, me puxa mais uma vez ai, ai, me dá cunhada, o que você me, bro, o que você me o que você me, bro, o que você me, bro o olho tá pra cara, o olho tá pra cara, bro não, não não pode o que você me, bro, o olho tá pra cara normal, mano o olho tá pra cara, mano e viciados, o bagulho é, tá viciados viciados bagulho é jogar play FIFA 30 e foda-ça, rapaziada FIFA 30? rapaziada tá o o o o o o o o te acho que olha isso sabe eu Nééééééééé em tão querendo de far alleот Obrigado aos americanos Não é americano que busquei Não é? Obrigado 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 Obrigado